Mais um dia Padeço jacareço de ave esquerdo Me absorver e outros aves Que me acabem de uma vez Ah, já fui feliz, já fui criança Ainda trago na lembrança O sorriso da primeira namorada E a molecada Me invejava lá na rua Quando eu com ela passava Das bravadas que eu contava Das serestas que eu fazia Salpicadas de poesia Quantos versos de improviso Já não fiz por um sorriso Hoje tudo está tão longe Nesses tempos tão reversos Nem sequer faço mais versos Sei lá de onde o amor se esconde Hoje em dia É uma correria para cá, para lá, para colar Ninguém se sabe e ninguém sabe Se está chegando ou partindo Ou fugindo Na consciência da polícia ou do ladrão Nesse filme Não sei qual papel eu desempenho Sou a um só tempo herói bandido Marco e no outro lado como ouvido Eu invito mais uma ilusão Eu não vou te dizer Eu não vou te dizer Eu não vou te dizer